Letramento matemático é você construir no aluno não só ferramentas e instrumentalizar esse aluno para a matemática. É você construir habilidades e competências que são muito mais amplas, como raciocínio lógico, a maneira de argumentar. Quando a gente trabalha o letramento, ele começa a fazer conexão com os fatos. Em matemática, isso é desenvolver raciocínio. Raciocínio lógico é algo que, quando você adquire, ninguém mais se tira. Então, letramento é trabalhar, não a instrumentalização. O mais importante não é a conta. O mais importante são os processos com que esse aluno faz conta. Quando eu escolhi ser professor, eu não tenho dúvida que eu trouxe tudo o que a escola ofereceu para mim, como ser humano. Tudo o que me foi permitido e tudo o que eu construí a partir dela. E aí eu olhei e falei assim, eu também quero fazer isso com outro. Eu quero ser professor de matemática que eu preciso construir uma matemática e um olhar para a matemática que faça sentido na vida das crianças. A matemática, para mim, ela é um instrumento. Eu não estou na escola para formar matemáticos. Eu pego a matemática, eu consigo fazer com que essa matemática faça sentido. E ele tem que fazer essa conexão da matemática com o mundo e com a vida dele. E que, a partir daí, ele construa um futuro promissor por meio da educação. O meu objetivo é a formação geral do ser humano.